Eu aposto que você não sabe qual foi o primeiro adesivo lançado no CSGO Te desafio a ficar até o final nesse vídeo para descobrir Hoje em dia, os adesivos adicionam um certo tempero nas skins de CSGO E sem dúvida que essas skins com 4 adesivos de Catovesa 2014 Trazem também novos investidores para o mundo de skins de CS E sinceramente, assim, na minha opinião Os adesivos junto com as skins fizeram o Counter Strike Global Offensive Um jogo muito único Diferente de qualquer outro jogo de FPS que existe por aí Beleza, outros jogos tem skins para armas, para facas Mas eu não conheço nenhum jogo que conseguiu integrar skins e adesivos de uma maneira tão insana E foi em 2014 que a Valve introduziu a primeira cápsula de adesivos para o CSGO Revelando alguns adesivos interessantes Claro que naquela época, em 2014, ainda não tinha uma noção de efeitos holográficos Efeitos dourados nos adesivos como a gente tem hoje Mas foram adicionados alguns adesivos bem interessantes Porém, esses adesivos aqui da cápsula de adesivos A primeira de todas, lançado em 2014 Eles não são os primeiros adesivos do CSGO Existe um pacote de adesivos que veio antes desse E eu vou mostrar para vocês no vídeo Então fica comigo Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa No ano 2000 se iniciava a franquia Counter-Strike Nascia o primeiro jogo da franquia E apenas 12 anos depois, em 2012, a gente teve o Counter-Strike Global Offensive Que foi o jogo da franquia que mais perdurou E sem dúvidas, um dos maiores acertos desse jogo foram as skins Tantas armas, tantas facas, depois as luvas, mais recentemente os agentes Eles acertaram demais criando as skins e os adesivos E liberando a gente de aplicar os adesivos nas skins E antes de sair a cápsula de 2014, introduzindo stickers soltos no CSGO Em 2013, no campeonato Dreamhack Winter Foi lançado pela primeira vez adesivos Sim, não aconteceu em 2014, aconteceu um ano antes Porque esse pacote souvenir que hoje custa mais de mil reais Dropava skins souvenir, as primeiras do CSGO E foi aqui, meus amigos, que a Valve decidiu colocar adesivos no CS Só que eles não começaram sendo adesivos soltos Na verdade eles começaram sendo adesivos que já vinham nas armas colados Olha só que louco, isso aqui foi em 2013, tá? Essas daqui foram as primeiras skins do CSGO Que vieram como skins souvenir, skins lembrança E elas vieram com apenas um adesivo, diferente de hoje Que as skins de souvenir tem quatro adesivos, né? Dos dois times, do campeonato e uma assinatura de um player Na verdade, isso mudou, né? No último Major Stockholm 2021 Eles tiraram a assinatura do player e colocaram um mapa Onde a skin foi dropada Uma modência que muita gente não gostou Mas voltando lá pra 2013 Olha a evolução, galera Eram assim as skins souvenir de 2013 Elas vinham com apenas um adesivo aplicado em uma posição aleatória da skin E iria ser sortido aí entre esses doze adesivos Na verdade são seis estilos de adesivo Porém tem os adesivos paper e tem os adesivos brilhantes Então podia ser ou um adesivo aí de dois ursos polares com sangue na boca Ou então a logo do CSGO com um símbolo de inverno atrás Ou então a mesma logo, só que o boneco um pouco maior Podia ser também o que eu achei legal O símbolo do campeonato, né? O Dreamhack 2013 com a montanha no fundo Ou então o boneco de neve Ou o snowflake, né? O floquinho E essas eram as skins que podiam dropar aí nesse pacote souvenir Vamos combinar que lá em 2013 só tinha skin estranha no jogo Eles ainda estavam começando a desenvolver skins mais interessantes A maioria eram umas camuflagens meio toscas Mas eu acho que esse pacote souvenir de 2013 foi um teste Rapidamente a Valve percebeu que deu certo Porque olha só o que eles trouxeram em 2014 Foi uma evolução muito rápida Em um ano eles decidiram mudar aqueles adesivos bem podres Um dos melhores adesivos que a gente tem hoje, né? Os Cato Augusto 2014 Mas foi assim que tudo começou, galera E eu sinceramente achei muito interessante essa história dos primeiros adesivos do CS Que na verdade esses primeiros adesivos nunca foram soltos Eles já vieram aplicados em skins E é impossível ter uma skin com quatro adesivos desse campeonato de CS Porque realmente só vieram com um adesivo E tem uma parada engraçada que o sticker sempre vinha já com um pouquinho de desgaste Já vinha um pouquinho raspado Realmente muito bacana que os adesivos evoluíram disso Pra isso e tanto as skins souvenir Que já vem aí com quatro adesivos Quanto as skins que receberam quatro adesivos Eu acho muito interessantes, tá? Realmente faz o CSGO ser o que ele é Um jogo com infinitas possibilidades E uma plataforma muito interessante de investimento, cara As skins CSGO são infinitas Calcula-se que tenha mais de 800 milhões de itens de CSGO Então realmente é um mercado multibilionário Muito dinheiro em jogo E muita, mas muita experiência por parte da Valve Eles testaram lá em 2013 Eles descobriram em 2014 como é que daria certo Desde então eles estão todos os anos adicionando novidades pro nosso game Novidades essas que eu tô muito ansioso pra saber quais serão as próximas Porque esse ano de 2022 vai ser recheado de atualizações no CS E se você também tá ansioso, então se inscreve aí no canal E fica de olho em todos os vídeos que eu posto Tamo junto, galera Falou!